Essa vara é ela que vai chegar com um assunto bastante importante. Olha só, um homem de 53 anos ficou ferido enquanto estava fazendo jantar. Isso foi aqui no Paraná. Dani, panela de pressão foi a grande vilã dessa história, é isso? Exatamente, Ana. Bom dia pra você e pra todos que estão nos acompanhando. A panela de pressão acabou explodindo. Teve um problema ali na válvula e aí explodiu. Esse homem de 53 anos mora sozinho na Vila Brasil, que é a região central aqui de Londrina. E teve ferimentos principalmente na face, né? Foram queimaduras não tão graves de primeiro grau. Então as queimaduras na pele não eram tão graves. Mas o problema principal, a maior preocupação era com a visão deste homem. Porque os olhos foram atingidos e ele estava o tempo todo reclamando de visão turva. A vítima foi levada pelo CIAT para o Hospital Universitário aqui de Londrina. Deve passar por uma avaliação completa, inclusive com o oftalmologista, né? Mas a princípio o risco de perder a visão é muito pequeno, felizmente. Agora os bombeiros, Ana, fazem ali um alerta, né? A panela de pressão é um utensílio muito prático no nosso dia a dia. Mas tem que estar com a manutenção em dia. Tem que estar sempre ali de olho. Se não tem válvula entupida, se a tampa não está amassada, né? Amassou a tampa, pode esquecer. Então tem que estar sempre de olho para evitar esse tipo de acidente, Ana. Dani, dona Isabel Cristina, vulgo minha mãe, que está nos assistindo, tenho certeza, espero pelo menos, nunca me deixou fazer feijão na panela de pressão. Você acredita? Ela sempre teve esse medo e eu cresci com esse medo também. Gente, tem que ter muita atenção, muito cuidado. A gente tem casos, eu tenho casos aí de amigos, de conhecidos, de que isso também já aconteceu. E é um grande perigo, né, Dani? É um perigo e tanto, né, Ana? Minha cunhada, por exemplo, ela não mexe com panela de pressão. Na casa dela nem tem. Então, feijão, a mãe dela vai lá e faz um feijãozinho de vez em quando, né? E tudo mais. Eu uso bastante a panela de pressão, mas assim, eu sou meio neurótica com isso também. Estou sempre de olho ali, ver se não tem nada entupindo. Minha mãe me ensinou essa questão de, ó, caiu a panela ou a tampa, já não vai vedar direitinho. Então, esquece, aposenta, vê se tem condição de conserto. Se não tiver, melhor comprar outra, porque é muito arriscado, né? Ai, também não me arrisco não. Sou dessas também, viu, Dani? Vou para a casa da minha mãe, ela cozinha o feijão lá para a gente. Eu faço vários potinhos ali para congelar. Todas essas mesmo. Não tenho vergonha na cara de falar, né? Aqui ao vivo para todo o Paraná. Que vergonha. Valeu, Dani!